Olá, quer saber mais sobre o Sprinter Truck? Então vem comigo, que eu vou te mostrar tudo sobre esse veículo que tem força de caminhão e conforto de automóvel. Um dos destaques do Sprinter Truck é, sem dúvida, a versatilidade. Sua estrutura se adapta facilmente a diversos tipos de implementos para os mais variados negócios. Além de contar com diferentes opções de tonelagem e distância de entre-eixos para você encontrar a opção que melhor se encaixa na sua operação. Disponibilidade operacional é importante para você, não é mesmo? Nisso, o Sprinter Truck também leva vantagem. A cada 40 mil quilômetros, ele só precisa de duas revisões, enquanto os concorrentes necessitam de até quatro. Com o Sprinter Truck, você roda sem paradas e lucra muito mais. E não dá para falar do Sprinter Truck sem falar da robustez. Mais forte, mais potente, com a maior capacidade de carga útil em sua categoria, o Sprinter Truck está pronto para pegar no pesado. A robustez e a tecnologia da estrutura tubular garantem maior estabilidade do implemento e da carga, sem falar na facilidade para a instalação de diversos tipos de implementos. É a força de um caminhão e a agilidade que você precisa na cidade. E outro ponto forte é a segurança. O Sprinter Truck é o mais seguro e o mais estável do segmento. Ele possui o ABBA, o assistente ativo de frenagem, que alerta o motorista ou até mesmo realiza a frenagem de forma autônoma para evitar colisões. O ESP adaptativo, que garante mais estabilidade e evita possíveis tombamentos do veículo em manobras bruscas. E ainda possui airbag para o condutor e para o passageiro. E não é só na segurança que a tecnologia tem destaque. O Sprinter Truck conta com Kille Start, sistema multimídia MBUX que acompanha piloto automático e volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Fora o ar-condicionado potente, que está disponível em todos os modelos. Além de ser o único no segmento com direção elétrica de série, que oferece mais facilidade para manobrar em qualquer lugar e garante a agilidade que você precisa na cidade. É muito mais conforto para enfrentar a correria do dia a dia. O desempenho do Sprinter Truck vai fazer a diferença na sua operação. É mais economia de combustível e mais agilidade. O seu torque linear em ampla faixa de rotação permite mais força com menos exigência do motor. E para o seu Sprinter Truck ser sempre 100%, a Mercedes-Benz tem a maior rede de concessionários por todo o Brasil, com 180 pontos de atendimento. Tem os planos de manutenção Service Care, para você economizar e ter previsibilidade. E ainda a revisão declarada com preço fixo, na qual você sabe antecipadamente o quanto vai pagar. Além do Vans Connect, que deixa a gestão da sua frota mais eficiente, com serviço de recuperação veicular, monitoramento dos veículos em tempo real, ranking de motoristas, informação sobre estilo de direção e acompanhamento de custos com combustível para melhor utilização e segurança do seu ativo. Viu só como o Sprinter Truck tem a robustez e a tecnologia para fazer diferença para o seu negócio? Conte com ele e tenha um desempenho assim, 100% voltado para o seu lucro.